Vê-se um rei sobre a montanha Vê-se cada dia o melhor Vê-se um rei sobre a montanha Vê-se uma voz a plantar Preparai o caminho 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 do Senhor Meus irmãos, esta palavra do Senhor para nós no dia de hoje Para todos nós, pessoalmente, sem exceção Preparai o caminho do Senhor Porque o Senhor está próximo Está próximo de nós na vinda agora no seu Natal Mas o Senhor está próximo, muito próximo de nós Na sua vinda derradeira e definitiva E por isso, hoje, neste terceiro domingo Também chamado Domingo Gaudete Quer dizer, o Domingo Alegrai-vos É isso que o Senhor vem nos dizer Com alegria Com contentamento Com júbilo Mas preparai o caminho do Senhor Estou muito agradecido a Dom Dominique Bispo de Toulon Que primeiro permitiu Porque na verdade É o bispo que deve pregar Mas além de permitir Quis que eu pregasse Mas eu tenho então a oportunidade De Dom Dominique De dizer É isso que o Senhor lhe diz hoje E lhe diz Continue Porque com o trabalho que está fazendo Com esta evangelização Com esse seu impulso De levar outros à evangelização Com isto que o Senhor tomou como dever De pelo menos uma vez na semana Evangelizar alguém pessoalmente Além de todo o seu trabalho evangelizador O Senhor faz também um trabalho pessoal De evangelização Pelo menos para alguém na semana O Senhor está dizendo Você está sendo o João Batista para mim Continue 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 Meu querido Meu querido apóstolo Continue sendo esse João Batista Prepare Prepare o caminho para o Senhor Na sua diocese Na França Tão secularizada E que a França possa também Ser esta luz Aquela que é a primogênita da igreja Que ela seja luz para toda a Europa Tão necessitada E que o evangelho Volte a ser Força em toda a Europa Como foi Em séculos passados Para que o mundo todo Proclame Que Jesus É o Senhor E desta forma Estejamos Preparando O caminho Do Senhor Dom Dominique Muito obrigado Pela sua presença Pela sua presença Pela sua grupo de franceses Que o Senhor trouxe Para ver um pouco do entusiasmo do Brasil Mas acima de tudo É o Senhor Dizendo-lhe Preparai Continue Preparando O meu caminho O caminho Do Senhor O que eu disse Pessoalmente Obrigado O que eu disse Pessoalmente A Dom Dominique Apóstolo Porque O Bispo Numa diocese Ele é o apóstolo Eu digo A você A você Pessoalmente É isso É isso que o Senhor Está lhe dizendo Hoje Preparai Preparai O caminho Do Senhor Nós temos Graças a Deus Hoje aqui Autoridades A partir do Governador do Estado Doutor Geraldo Alckmin E eu preciso dizer Especialmente Me permito dizer Assim Bem familiarmente Vocês Que foram escolhidos Pelo povo Para serem Autoridades Neste país Preparai Preparai O caminho Do Senhor Com aquela Têmpera De João Batista Porque mais do que nunca O Brasil está precisando De homens e mulheres Que tenham A coragem De realmente Preparar o caminho Do Senhor Pela justiça Pela honestidade Pelo fazer o bem Para que realmente O Brasil seja Terra de Santa Cruz E é triste Termos que dizer Para que o Brasil Volte a ser Terra de Santa Cruz Dizendo isso O Senhor Confia Em cada um De vocês E a partir de vocês Que são as autoridades Presentes aqui O Senhor diz A cada autoridade Desse nosso País Preparai Preparai O caminho do Senhor Porque na verdade Não é apenas o Natal Agora no 25 de dezembro É o grande Natal É a grande vinda Do Senhor Quando Ele virá Para transformar Todas as coisas Quando Ele virá Para fazer Seus novos E terras novas É isso que você tem Que fazer Você pai Você mãe Você é autoridade Na sua casa E não se esqueça Disso Você detém Autoridade Dentro da sua casa Claro Eu não estou falando De autoritarismo Mas eu estou falando De autoridade E a palavra autoridade Vem de autor O autor faz Porque Ele fez Aquilo Ele tem autoridade Sobre aquilo Especialmente Foi você Quem fez A sua família Claro Você foi um grande Colaborador de Deus Mas você fez Vocês dois Marido e mulher Fizeram Os seus filhos E fizeram A sua família Você detém Autoridade Autoridade De Deus Sobre a sua casa O Senhor Conta com você E Ele lhe diz Preparai Preparai o caminho Do Senhor Preparai o caminho Do Senhor Dentro do seu coração Preparai o caminho Do Senhor Dentro do coração De cada um Dos seus filhos Mesmo que eles Estejam longe De Deus Por isso mesmo Mesmo que eles Estejam se perdendo Na vida Por isso mesmo E o Senhor Lhe dá justamente As armas E a principal Arma É a sua própria Paternidade É a sua própria Maternidade Porque paternidade Maternidade Já fala de amor Já fala de carinho Já fala de afeto Já fala de tudo Aquilo que de bom Um pai E uma mãe Pode passar Para os seus filhos Eu sei Nem sempre você consegue Ser 100% Como você Queria E muito mais Como Deus quer Mas Deus Não desanimou de você Como não desanimou Da sua família Deus quer Que quando Jesus Vier em glória Como o canto Agora há pouco Nos mostrou Porque o rei Porque o rei Está cada vez Mais perto E nós Como que estamos Vendo O rei se aproxima Cada vez mais E nós ouvimos E nós ouvimos a voz Essa voz Aclamar Preparai Preparai o caminho Do Senhor Você Na sua casa Tem as armas E tem a autoridade Para preparar A sua família Para que quando o Senhor Vier Todos eles Se estiverem vivos Sejam transformados E arrebatados E se algum deles Já morreu Se você tiver morrido Mas como o Senhor Diz na palavra Aqueles que estiverem mortos Ressuscitarão E daí Mortos Ressuscitados E os vivos Transformados Seremos arrebatados Que bom Podermos dizer Seremos Arrebatados Para junto Do Senhor E Ele então virá Para instalar Céus novos E uma terra nova Ele virá Para instalar Aqui No nosso meio O seu reino Você faz parte Deste reino E cada um Daqueles Sobre os quais Você Tem responsabilidade Precisa estar Neste reino Porque cada um De nós É um convidado Pessoal Há um lugar Para você Que é só seu Na terra nova Na humanidade Nova Há um lugar Que é só seu Se você não Estiver ali Esse lugar Vai ficar Vazio E é por isso Que todos nós Precisamos Nos irmanar Para preparar A primeira Vinda De Jesus O Pai Enviou Um João O Batista Agora Para preparar A segunda A definitiva Vinda De Jesus O Senhor O Senhor Não está Mandando Um Profeta Ele está Mandando Um povo Profético Ele está Mandando Um corpo Profético É por isso Que todos nós Precisamos Nos unir E nos ajudarmos Uns aos outros Porque a nossa tarefa Agora é muito Mais Difícil Muito mais Difícil Mas o Senhor Quer Que nós Façamos tudo isso No meio De uma Grande Alegria Infelizmente Muita gente Muitíssimos Católicos Quando pensam Quando ouvem Falar Em vinda Do Senhor Se aterrorizam Só pensando Em destruição Mas é o contrário São Lucas No seu evangelho Vai dizer Quando essas coisas Começarem a acontecer Levantai as vossas Cabeças E alegrai-vos Porque está Próxima A vossa Libertação E como hoje Os bons Os que fazem O bem Precisam ser Libertos Porque parece Que justamente Um negrume De mal Caiu Está pesando Sobre aqueles Que querem Ser de Deus Como infelizmente O joio Cresceu E o joio Agora Oprime Aqueles que são Trigo E querem ser Trigo Do Senhor Na verdade Nós não queremos Mal a eles Pelo contrário Nós queremos Que eles não Sejam joio Nós queremos Que aconteça Aquilo que só Deus pode fazer Que o joio Se transforme Em trigo E nós estamos Dispostos aí Como João Batista A levar Essa mensagem Continuamente Para que eles Se mudem Para que eles Se convertam Para que eles Encontrem Deus Para que eles Encontrem O bem Que está Dentro do coração Deles Que está Apulsando No coração Deles Que eles Se encontrem A si mesmos Porque na verdade Eles são De Deus E assim Se convertam E não sejam Mais O joio Mas a verdade É esta O joio Está pesando Sobre nós Essa massa Escura De mal Pesa Sobre nós E muitas Vezes Nós caímos No desânimo E pensamos Que não tem Mais jeito Que não tem Mais Concerto Por isso Justamente A leitura Do meio A leitura Central De hoje Que é da Carta Que é da Carta aos Testam licenças Que é a primeira Carta do Novo Testamento E que é aquela Que fala mais Claramente Da vinda Do Senhor E do Preparar A vinda Do Senhor É a primeira Carta Que já Fala A primeira Carta Do Novo Testamento Portanto O primeiro Escrito Do Novo Testamento E que já Fala Da ressurreição Dos que estiverem Mortos Na vinda Do Senhor E da Transformação Sem precisar Morrer Daqueles que estiverem Sobre a terra E todos serem Arrebatados Ao Encontro Do Senhor Nos Ares A Carta aos Testam licenças É que está Dizendo Para nós Hoje Alegrai-vos Alegrai-vos Do Senhor Sede Sempre Contentes Rezai Sem cessar Dai graças Em todas As circunstâncias Porque Esta É a Vontade De Deus A vosso Respeito E logo em seguida Esta mesma carta Neste mesmo trecho Vai dizer Afastai-vos De toda Espécie De mal Que o próprio Deus da paz Vos santifique Inteiramente E que tudo Aquilo que sois Espírito Alma E corpo Seja conservado Sem mancha Alguma Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Meus irmãos Que maravilhoso Que o próprio Deus da paz Vos santifique Totalmente Que tudo Aquilo que sois Espírito Alma E corpo Seja conservado Sem mancha Alguma Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E o apóstolo Como Numa assinatura Final Ele vai dizer Aquele que vos Chamou É fiel Ele mesmo Realizará Isto E é isso Que nos faz Alegres Aquele que vos Chamou Sim Ele vos chamou Para esse reino Que está para chegar Ele vos chamou Para essa terra nova Que está para chegar Esse mundo novo Essa humanidade Nova Onde haverá Justiça A bondade A paz A alegria Onde não haverá Mais choro Nem luto Nem dor Sim Você foi chamado Você é um eleito Você é um escolhido Então a palavra diz Aquele que Vos chamou Vos escolheu Vos elegeu Ele é fiel Ele mesmo Realizará Isso Realizará O que? Que o próprio Senhor Vos santifique Totalmente E que tudo aquilo Que sois Espírito Alma E corpo Seja conservado Sem mancha Alguma Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo É que não foi Evangelho De hoje Mas se nós Continuássemos A leitura Do Evangelho De São João Capítulo 1 Onde ele terminou João que disse Eu não sou digno De Me abaixar Diante dele E desatar As correias Das suas sandálias Eu vos batizo Com água Mas ele vai dizer Ele vos batizará Com o Espírito Santo E por que Que eu vos digo isso? Porque aquele que Me mandou pregar E me mandou batizar Me disse Aquele sobre quem Tu vires Pairar o Espírito Ele é que vem Para batizar Com o Espírito Santo E João diz Eu vi Sim Quando Jesus chegou No Rio Jordão Para ser batizado Eu vi Eu vi Os céus se abrirem Eu vi O Espírito Santo Pairar sobre ele Em forma de pomba E eu ouvi A voz do Pai Dizendo Este é o meu Filho Muito amado Portanto Ele é o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E que beleza André Ouvindo isso João Ouvindo isso Já seguiram A Jesus Passaram Aquele tempo Com ele Ficaram encantados Foram tocados Pessoalmente E imediatamente André Vai procurar Simão O seu irmão E ele fala De Jesus E o pega Pela mão Simão 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 era um teimoso Um turrão E o leva Até Jesus Mas na hora Que ele se defronta Com Jesus Que tem um encontro Pessoal Com Jesus O próprio Jesus Olha nos olhos Dele Pedro já está Sendo transformado Simão já está Sendo transformado E Jesus Lhe diz Tu és Simão Daqui pra frente Pedra Pedra E um pouco Depois Ele vai dizer Tu és pedra Sobre essa pedra Edificarei A minha igreja Meu irmão Minha irmã É assim O grande dom Que o Senhor Está dando A nós Para que sejamos Santificados Inteiramente E que todo O nosso ser Espírito Alma E corpo Estejam Sem mancha Alguma Irrepreensíveis Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E o que ele diz Aquele que o chamou É fiel Ele o fará Como é que ele está Fazendo Ele está fazendo Derramando Hoje Como nunca Foi derramado Sobre a face Da terra O Espírito Santo A partir de 1967 Quando isso começou A acontecer Na igreja católica Já já vamos Completar 40 anos Disso Em 67 O Senhor Começou a derramar O seu Espírito E está derramando Está derramando Cada vez mais Numa grande Renovação De tudo Renovação Das pessoas Para a renovação Das famílias Para a renovação Da sociedade Para a renovação Do mundo Você diz Mas a gente Não está vendo Não estamos mesmo Porque A criança Se forma No ventre Da mãe E a gente Não vê Quando a mãe Está grávida Ela tem Muitos achados Muitas coisas Dolorosas Muitos desconfortos Meus irmãos Este mundo Está em gestação Especialmente Você que é mulher Você que é mulher Você já viu Você já sentiu Você já viveu O que é uma gestação A beleza A beleza De estar gerando Um filho Mas também Todas as coisas Desagradáveis Difíceis Dolorosas Que acompanha Uma gravação E uma gravidez E um dar A luz A igreja E segurar Diante Dos nossos olhos Para não Vermos outra coisa A não ser Os problemas Os problemas As dificuldades As dificuldades Mas No seio Da igreja E do mundo Está sendo gerada A igreja Nova E o mundo novo Que já está Às portas E o próprio Senhor É que virá Dar a luz A igreja Nova A igreja Resplandecente E o mundo novo Que está Para surgir Acredite nisso E é por isso Que o Senhor Nesses quase Quarenta anos Está derramando O seu espírito Para que? Para que nós Tenhamos a força De aguentar Firme Eu volto a dizer Como gosto De dizer Aguenta firme Meu filho Aguenta firme Minha filha Como eu diria Isso Para uma mulher Grávida Que está até mesmo Quem sabe Sendo obrigada A ficar Em repouso Total Para não perder Aquela gravidez Eu digo Aguenta firme Minha filha Aguenta firme Meu filho Porque Há um ser novo Sendo gerado Dentro de você Que vai ressuscitar Que vai se transformar Há um mundo novo Sendo gerado Dentro deste mundo Que nós estamos vendo E logo logo Ele será dado A luz E aquilo que Era mal Aquilo que era Sombra Aquilo que era Joio Vai desaparecer Vai sumir Vai ser destruído Vai ser destruído E vai ser doloroso Ter que destruir Tudo isso Mas de dentro Desta própria Terra Dentro De dentro Desta própria Humanidade Vai surgir Um mundo novo A humanidade nova E é por isso Que a palavra De Deus Nos diz Sede Sempre contentes Em tudo Dai graças Em tudo Em tudo Em tudo Em tudo Porque tudo Concorre Para o bem Dos que Amam A Deus Em tudo Dai graças Porque esta É a vontade De Deus A vosso Respeito Mas isso É fácil Não Não é fácil Porque a parte De Deus Ele está fazendo A nossa parte Nós precisamos Fazê-lo E aí É duro É suado Aguenta Filho Mesmo Na sua vida Onde há coisas Muito Confusas Muito Atrapalhadas Coisas que você Não gostaria Em si Que não gostaria Na sua família Que não gostaria Na nossa sociedade Que não gostaria No nosso Brasil Verdade Não é Quanta coisa Nós não gostaríamos Que estivesse acontecendo No nosso Brasil Está acontecendo Quanta coisa ruim Acontecendo na sua casa Na sua família E você não gostaria Quanta coisa ruim Na sua cidade E você não gostaria Que fosse assim Mas interessante O próprio povo Em você Porque uma humanidade nova Uma terra nova E uma terra nova Está sendo gestada Dentro dessa terra Dentro dessa humanidade velha Tenha certeza Que no andar Da carroça As coisas Vão se Ajeitando Como dizia Santa Tereza Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa Venha me ajudar Tudo passa Nada te amedronte Nada te amedronte Tudo passa Tudo passa Sim, tudo passa A paciência A paciência Tudo alcança Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa Nada falta A paciência Tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Nada falta Só Deus Graça A quem tem Deus Nada falta Só Deus Meu irmão, fica aí, não sai não Isso não é apenas uma oração de Santa Teresa Que enfrentou grandes dificuldades Reformar o Carmelo Junto com o São João da Cruz Não foi coisa fácil E ela não levou Transformação apenas ao Carmelo Ela levou transformação A igreja da Espanha E através da igreja da Espanha A igreja, igreja da Europa A igreja Ela levou uma grande revolução No melhor sentido da palavra Revolucionar tudo As coisas vinham numa evolução errada, ruim Há uma revolução E tudo volta aquilo de como devia ser Mas de que jeito? Nada te perturbe Nada te perturbe Por que? E passa E passa E passa A paciência Tudo alcança Nada te interrumpa Nada te arreponte Nada te interrumpa 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 A quem tem Deus Nada te interrumpa Nada te interrumpa Só Deus te interrumpa Só Deus te interrumpa Mas isso não quer dizer Que nós vamos cruzar os braços De verdade De verdade Com o andar da carroça As abóbras se ajeitam Tudo passa A paciência tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta Mas a transformação Está acontecendo em nós É impossível haver uma transformação na sua casa Se você não passar pela transformação A transformação começa por você É impossível termos uma sociedade transformada Um Brasil transformado Que todos nós buscamos E temos o direito de conquistar Não vai acontecer Se a transformação não passar por cada um Se eu não me transformar E aí está o duro Cada um de nós está em construção Governador, o senhor vê isso muito E manda escrever isso muitas vezes Prefeitos que estão aqui Fazem isso e mandam fazer Vereadores E muita gente que constrói Escreve e manda escrever Desculpe o incômodo Estamos em construção Não é verdade? É uma ponte É uma casa É uma casa É um prédio Desculpe o incômodo Porque se Um elefante incomoda muita gente Uma construção Especialmente em uma cidade grande Incomoda muito mais Desculpe o incômodo Estamos Estamos em construção Com você também Precisamos dizer uns aos outros A partir da nossa casa Na nossa família Porque todos nós estamos em construção Estamos ou não estamos? O bem que nós queremos fazer Não fazemos O bom que nós queremos ser Ainda não somos Estamos sendo construídos E é isso que está falando a palavra Isso enquanto a gente Está em construção Causa muito incômodo E agora eu volto a dizer Se um elefante Incomoda muita gente Você em construção Acomoda muito mais Incomoda muito mais Mas se nós nos entendemos Que todos nós estamos em construção Que já em casa Já na família Marido está em construção E as vezes Que construções difíceis A gente marca a data E marca a data E a empreiteira não consegue E a gente não consegue E falta dinheiro E o povo reclama E em casa também Papai foi pedreiro E ele então Nas horas vagas Reformava a nossa casa E por isso a nossa casa Vivia em reforma Quanto incômodo Quando nós compreendermos Quando marido e mulher Compreenderem Que um e outro Estão em construção Vai ser diferente Desculpe bem Desculpe incômodo Eu estou em construção E você sabe disso Mas eu sei que você também Está em construção bem Aturemos-nos uns aos outros Os incômodos Que nós nos damos E que beleza Paz e filhos Se dizendo E o pai e a mãe Tendo a coragem De dizer para os filhos Desculpe os incômodos Perdoem-me Que bonito Quando o pai e mãe Sabe pedir perdão Aos seus filhos Dos erros Dos enganos Que comete Filho Filha Desculpe o incômodo É que Eu sou seu pai Eu sou sua mãe Mas eu estou em construção Também como pai Também como mãe Eu estou em construção E muito mais Como gente Como gente Como cristão Eu estou em construção Isso Irmão Irmã Fazendo uns Com os outros Isso famílias Fazendo umas Com as outras Vamos dizer a todos nós Desculpe o incômodo Eu estou Em construção Vamos dizer mais forte Desculpe o incômodo Eu estou Em construção Diga para a pessoa Da direita Da esquerda Atrás Da frente Desculpe o incômodo Eu estou Em construção Desculpe O incômodo Eu estou Em construção Eu estou Em construção Desculpem o incômodo, nós estamos em construção, nós estamos em construção, o incômodo é grande, o incômodo é grande, mas o que virá será muito melhor, preparai, preparai o caminho do Senhor, preparai, preparai, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, Reparai o caminho Reparai o caminho do Senhor Ouço a voz vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz vindo da montanha E teve uma voz a chamar Reparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Deixo o rei sobre a montanha Deixo cada dia melhor Deixo o rei sobre a montanha 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 Preparai o rei sobre a montanha Preparai o caminho 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 do Senhor Preparai o caminho 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 Preparai o caminho